Seja bem-vindo a mais um Encontro com a Palavra. Estamos estudando as últimas palavras de um dos discípulos de Jesus, talvez o mais conhecido de todos, o apóstolo Pedro. Acomode-se, pegue sua Bíblia e abra na segunda carta de Pedro, quase no final da Bíblia. No final do último programa, vimos o primeiro capítulo da segunda carta de Pedro e o que ele fala sobre o que é a Palavra de Deus e como ela age em nós. Vamos retomar um pouco este ponto. Ele começou dando o seu testemunho pessoal. Nós mesmos ouvimos essa voz vinda dos céus quando estávamos com ele no Monte Santo. Pedro estava se referindo à transfiguração de Jesus. Apenas Pedro, Tiago e João testemunharam a transfiguração de Jesus. Segundo Pedro, a Palavra de Deus que chegou até nós através do processo de inspiração é mais concreta do que a experiência no Monte da Transfiguração. Ele está nos dizendo que devemos buscar a Palavra de Deus como se estivéssemos nos aproximando de uma luz que brilha no escuro. A Palavra de Deus é luz e quando você se aproxima dela, algo acontece no seu coração. Pedro descreve este acontecimento como uma metáfora, com uma metáfora muito bonita. Ele diz, como uma candeia que brilha em lugar escuro, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça no coração de vocês. Coisa bonita isso. Pedro também diz no capítulo 1 que a Palavra de Deus é uma semente incorruptível que gera o novo nascimento em nós. Esse processo assemelha-se à fertilização do óvulo e à concepção da vida, seguida pelo desenvolvimento embrionário e o nascimento. Quando você busca a Palavra de Deus, a luz que brilha no escuro e passa a viver e a aplicar o que ela lhe diz, algo acontece no seu coração. Que estrela da alva é essa que nasce no seu coração? A estrela da alva é Jesus Cristo vivo e ressurreto. Paulo afirma que Cristo é a esperança da glória. Cristo vem morar em nossos corações para que experimentemos o grande milagre. Cristo em vocês, a esperança da glória. Jesus Cristo em nós é a única esperança que temos de glorificar a Deus. Mas, como Cristo estabelece residência em nós? Como Ele entra em nós? Nós, evangélicos, falamos muito sobre receber a Cristo, não é mesmo? Curve a sua cabeça e peça que Cristo entre no seu coração. Será que tem algum versículo nos evangelhos contando que Jesus mandou alguém fazer isso? Existe algum texto no Novo Testamento que diga que os apóstolos receberam a Cristo dessa maneira? Em Apocalipse 3, versículo 20, afirma que Cristo está batendo a porta dos nossos corações. Se ouvirmos a sua voz e abrirmos a porta e o convidarmos para entrar, Ele entra. Mas esse versículo foi escrito para pessoas que já eram seguidoras de Cristo. Elas eram seguidoras de Cristo muito apáticas. E por isso Jesus Cristo estava dizendo que queria entrar nas áreas importantes de suas vidas e ter comunhão com elas. Ele não estava dizendo aos incrédulos como receber a Cristo. Presta atenção em mais essa passagem do Evangelho de João, capítulo 1, versículos 12 e 13, que diz Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Esta passagem também não descreve incrédulos recebendo a Cristo. Ela está nos falando que durante os três anos do ministério do Senhor Jesus, quando as pessoas criam no seu nome, Jesus lhes dava autoridade ou poder de se tornar filhos de Deus. Quando isso acontecia, elas nasciam de novo. Essa passagem não diz nada sobre abaixar a cabeça e pedir que Jesus entre no coração. De acordo com o contexto dessa passagem, a palavra receber é sinônima da palavra acreditar. Pedro está falando que Cristo nasce em nós. Será que hoje Cristo ainda nasce em nós? É isso que Pedro quis dizer quando escreveu que a palavra de Deus é como uma candeia que brilha em lugar escuro. Mas quando você se aproxima desta luz, algo acontece no seu coração. Cristo nasce no seu coração. O capítulo 2 é muito semelhante à epístola de Judas, por isso vamos gastar mais tempo falando sobre ele. Este capítulo repreende os falsos mestres. Já o capítulo 3 é o mais conhecido porque é nele que Pedro fala sobre o dia do Senhor. Quando estudamos os livros de Joel e Sofonias, vimos que esses profetas pregaram sobre o dia do Senhor. O dia do Senhor é um dos eventos que acontecerão na segunda vinda de Jesus Cristo. Nunca se esqueça disso. Eu sempre enfatizo isso. A segunda vinda de Jesus Cristo não é um evento único, mas uma série deles. A segunda vinda de Jesus Cristo envolve o arrebatamento da igreja, a grande tribulação, o reino de Deus na terra, ressurreições e muitos outros eventos. O último de todos eles chama-se a segunda vinda de Jesus Cristo, ou o dia do Senhor. O dia do Senhor é um evento cataclísmico e segundo Pedro escreveu no capítulo 3 dessa epístola, vai haver a completa dissolução de toda matéria, não só sobre a terra, mas também todo o universo. Será que a terra vai sempre existir? Jesus diz que passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Será que a terra e o universo passarão? Preste atenção nessa passagem. Amados, esta é agora a segunda carta que lhes escrevo. Em ambas quero despertar como estas lembranças a sua mente sincera, para que vocês se recordem das palavras proferidas no passado pelos santos profetas e do mandamento de nosso Senhor e Salvador, que os apóstolos de vocês lhes ensinaram. Antes de tudo, saibam que nos últimos dias surgirão escarnecedores, zombando e seguindo suas próprias paixões. Eles dirão, o que houve com a promessa da sua vinda? Desde que os antepassados morreram, tudo continua como desde o princípio da criação. Mas eles deliberadamente se esquecem de que há muito tempo, pela palavra de Deus, existem céus e terra, esta formada da água e pela água. E pela água o mundo daquele tempo foi submerso e destruído. Pela mesma palavra, os céus e a terra que agora existem estão reservados para o fogo, guardados para o dia do juízo e para a destruição dos ímpios. Não se esqueçam disto, amados. Para o Senhor, um dia é como mil anos e mil anos como um dia. O Senhor não demora em cumprir a sua promessa como julgam alguns. Ao contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. O dia do Senhor, porém, virá como ladrão. Os céus desaparecerão como um grande estrondo. Os elementos serão desfeitos pelo calor e a terra, e tudo que nela há será desnudada. Visto que tudo será assim desfeito, que tipo de pessoas é necessário que vocês sejam? Vivam de maneira santa e piedosa, esperando o dia de Deus e apressando a sua vinda. Naquele dia, os céus serão desfeitos pelo fogo e os elementos se derreterão pelo calor. Todavia, de acordo com a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Portanto, amados, enquanto esperam estas coisas, empenhe-se para serem encontrados por Ele em paz, imaculados e inculpáveis. Tenham em mente que a paciência de nosso Senhor significa salvação, como também o nosso amado irmão Paulo lhes escreveu, com a sabedoria que Deus lhe deu. Essa passagem anunciou claramente as inspirações do Espírito Santo. Diante dessas revelações, não sei como há pessoas que dizem que a terra jamais será destruída. Nesta passagem, Pedro declara que a terra e o céu serão destruídos. Eles derreterão por causa de um calor efervescente. Anos atrás, perguntei a um cientista da área de energia atômica se ele podia explicar em termos simples o que seria uma explosão termonuclear. Depois de procurar as melhores palavras para me dar aquela explicação, ele disse A explosão nuclear é simplesmente um calor, um aquecimento muito intenso. Eu perguntei para ele, posso ler uma coisa para você? E comecei a ler essa passagem de 2 Pedro que vocês acabaram de ouvir. Ele me perguntou, isso tudo está na Bíblia? Eu disse, sim. E foi escrito 2 mil anos atrás por um pescador analfabeto. Há 2 mil anos, Pedro disse que a terra vai ser destruída por um calor muito intenso que derreterá toda a matéria. Tudo será dissolvido. Ele olhou para mim e disse, É impressionante que um pescador analfabeto tenha declarado isso 2 mil anos atrás, antes que houvesse qualquer realidade plausível em termos científicos. É, essa é a palavra de Deus. Quando eu era pequeno, meu pai costumava levar toda a sua família, irmãos e irmãs, pais, tios e tias, para ouvir esse tipo de pregação na igreja. Depois da igreja, eles vinham para casa e tomavam um lanche com a gente. É como se eu ainda pudesse ouvir meus pais conversando com meus tios e tias, dizendo, Mas não tem como a terra derreter. Como é possível que tudo derreta e se dissolva com o calor? Muito bem. Depois de Hiroshima e Nagasaki, descobrimos o que o homem pode fazer. Se um dispositivo termonuclear for detonado junto a um pedaço de concreto do tamanho de um campo de futebol, todo esse concreto vai se desintegrar totalmente. Vai derreter. Os átomos, as partes da matéria que não conseguimos ver, entram em reação e se colidem uns contra os outros, reduzindo o enorme pedaço de concreto à fumaça. Foi isso que Pedro, Joel e Zacarias profetizaram. As escrituras sempre falaram que isso aconteceria. Não diga que Deus não pode destruir a terra. Ele já fez isso uma vez com o dilúvio e está preparando esse grande incêndio que vai acontecer exatamente como os profetas anunciaram. E não pense que Deus está demorando porque o tempo é relativo para Deus. Lembre-se de uma coisa. Quando a segunda vinda de Cristo acontecer, de acordo com Tessalonicenses capítulo 2, será a última oportunidade para todos os que crerem no Evangelho. Deus não quer que ninguém se perca e quer que todos cheguem ao arrependimento. Preste bem atenção no que vou falar agora porque é muito bonito e não quero que você perca nenhuma palavra. A única razão para Cristo ainda não ter vindo e começado a corrente de eventos que culminará com o dia do Senhor é porque Deus quer que o Evangelho seja anunciado. Ele quer dar tempo para que todos ouçam o Evangelho porque Ele ama a humanidade e quer aumentar a oportunidade para que todos o aceitem. Jesus disse isso no Monte das Oliveiras. E este Evangelho do Reino será pregado em todo o mundo como testemunho a todas as nações e então virá o fim. Eu acho isso empolgante. Isso quer dizer que um dia algum cristão, talvez um missionário, um leigo, um pastor, vai anunciar o Evangelho a algum descrente e Deus vai dizer Agora já posso baixar as cortinas. A última pessoa já ouviu o Evangelho. Pedro afirma que podemos apressar este dia. Como podemos fazer isso? Uma maneira de apressar a vinda deste dia é testemunhando de Jesus Cristo e anunciando o Evangelho para aqueles que nunca o ouviram. Pedro disse que uma das razões por que Jesus ainda não veio é o seu amor. Ele é um Deus de amor e não quer que ninguém pereça. Ele quer dar a chance para que todos se salvem. A pergunta que nos resta é que tipo de pessoas é necessário que sejamos? Você não vê que Deus tem sido amoroso esperando que você aceite o dom da sua grande salvação? Não deixe para mais tarde. Como garantir o amanhã? Estou muito feliz por esta oportunidade que Deus me deu de compartilhar com você estas boas novas. Espero você para o próximo programa. Deus lhe abençoe. Este é um estudo escrito pelo Dr. Dick Woodward na voz do Pastor Edson Bruno. Um like que foi que se inscreva no nosso canal. Até a próxima. Primeira. E até a próxima. E proclamada.